Coco Malandreado Se você pensa que aqui não tem coco Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar Quem foi que disse que aqui não tem coco? Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar A feira tá montada, pode ir buscar Só não fique em cima do muro, nem vá se enganar Vou lhe dizer que existe um atalho de gracinha Se eu não caio, sei do meu lugar Se você pensa que aqui não tem coco Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar Quem foi que disse que aqui não tem coco? Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar É na cidade cinza que a gente vai vendo Tem gente de maluco e não tem reza pra me segurar Vejo que chute e vejo doze molas Tem até que pede esmola que é pra não roubar Se você pensa que aqui não tem coco Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar Macaco que é macaco, não confunde galho Sabe bem quem é vigário ou atravessador Não sou dodô, mas respeite a minha história Cada um com sua glória e o seu valor Se você pensa que aqui não tem coco Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar Quem foi que disse que aqui não tem coco Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar Se você pensa que aqui não tem coco Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar Quem foi que disse que aqui não tem coco Eu canto que pico rocha de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedra Não tem muro e não tem reza pra me segurar Esse é o coco urbano, coco malandreado Eu ouvi dizer, eu ouvi falar Cocô do bom é aqui e em outro lugar não há Eu vou postar e você pode não curtir Mas eu sei que esse coco aqui tu vai compartilhar Compartilha aí! Sivaldo Fernandes, bem-vindo, Sivaldo! Tudo bem, Heródo? Obrigado! Uma honra estar aqui mais ou menos! Queria que você apresentasse então o grupo de hoje É o mesmo pessoal que já esteve aqui ou não? Exatamente! A gente veio aqui na primeira vez pra falar do primeiro CD E dessa vez a gente veio pra falar do lançamento do segundo álbum Desse lançamento das duas músicas que a gente vai estar lançando Na nossa plataforma de streaming E também do lançamento da nossa primeira turnê na Europa em maio A gente veio aqui pra contar um pouquinho dessa história pra vocês Então vamos lá, nomeando ali o Rabino da... Dasabumba! 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 Adam Oliveira! Eu! Adam Oliveira! A primeira vez que estivemos aqui foi acompanhando o Genival Lacerda Ah! Foi o Genival! Ah é? Foi maravilha! Uma honra! Uma honra pra nós! Genival! E ali o... Nossa senfona Álvaro Oliveira Da Farc ou não? Quanto se relacionada com nós? Quanto se está chegando! Parece pessoal das partes Prazer Álvaro Álvaro Oliveira no acordeão No contrabaixo Edgar Paixão E no cavaquinho, guitarra e bandolim, Rafael Esteves Escuta, como é que... Quem é que deu hora de botar o cavaquinho dentro do forró? Essa história é antiga, né? O Luiz Gonzaga já veio trazendo o cavaquinho, né? Ah, vinha o cavaquinho? Sim, já vinha com o Regional do Choro, né? O Regional de Canhoto Do Canhoto? Do Canhoto Já trazendo esse cavaquinho, já introduzindo o pandeiro Então é bem antiga essa história do cavaco com o forró, viu? Nossa, eu estou aprendendo com vocês agora Que legal, hein? Que bom! Fica muito bom! Ficou muito bacana! Fica swingado, né? Dá um molejo, deixa a música mais dançante Mais com uma malemolência, né? É legal! Essa primeira música como chama? Essa primeira música chama-se Coco Malandreado Autoria de Adon Oliveira Que está no nosso segundo CD agora É Coco Malandreado Coco Urbano, né? Falando desse convívio, dessa coisa da cidade grande, né? Se você pensa que aqui não tem coco Eu canto que fico roxa de faltar o ar Eu sou macaco da selva de pedras Não tem muro e não tem reza pra me segurar Caramba! É isso! É o Coco Urbano Quer dizer, é um forró streaming, você disse? Isso! É um forró da cidade grande, né? É um forró streaming Tá bom, hein? Mais uma, vamos lá! Vamos embora! De repente eu me pego Conversando com meu coração Falo sobre a vida Mas também falo coisas à toa E vem você Em meio a tanta opinião Desejo com você Muito mais que emoção De repente eu me pego Conversando com meu coração Conversando com meu coração Falo sobre a vida Mas também falo coisas à toa E vem você E vem você Em meio a tanta opinião Desejo com você Muito mais que emoção Preciso saber Preciso saber se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Preciso saber se é amor ou se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Se é amor ou 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 se minha indecisão, mas quero que entenda o que eu penso contigo, não é passageiro e vem você, em meio a tanta opinião, eu já me decidi e agora está em suas mãos, preciso saber se é amor ou se é paixão, me diga pois não quero me enganar coração, preciso saber se é amor ou se é paixão, me diga pois não quero me enganar coração. Preciso saber se é amor ou se é paixão, me diga pois não quero me enganar coração, preciso saber se é amor ou se é paixão, me diga pois não quero me enganar coração. Preciso saber se é amor ou se é paixão, me diga pois não quero me enganar coração. Preciso saber se é amor ou se é paixão, me diga pois não quero me enganar coração. Você falou que o grupo está se preparando para fazer uma expulsão para a Europa? Exatamente Vamos começar por Sergipe ou por Pernambuco? A gente queria começar por Pernambuco Depois passar por Ceará Isso é um sonho nosso Inclusive esse é um sonho nosso Que a nossa música possa ir para o Nordeste também Nós somos filhos de nordestino O Adam é paraibano Eu sou pernambucano Mas todos os outros integrantes são filhos de nordestino E a gente sabe Da importância Da música Da música pé de serra, do forró E a gente queria poder levar a nossa música também Lá para o Nordeste Porque vocês são de São Paulo Isso, nós moramos em São Paulo Nasceu em São Paulo Já tem seu ataque paulista É mais paulista do que nordestino Na verdade é meio a meio Só que dessa vez ainda a gente não está levando a música para o Nordeste A gente recebeu um convite Já vem recebendo esse convite há quatro anos A gente estava se preparando para poder levar essa música A nossa música Para além do oceano Para a Europa E aí esse ano a gente falou Não, esse ano não pode passar A gente vai aceitar esse convite E vai levar a nossa música E para onde é? Munique Paris Londres e Lisboa Teremos esse prazer de conhecer esses países também E lá está muito forte E lá está muito forte Um movimento que está crescendo muito o forró lá Muitas escolas de dança Muitas bandas indo para a Europa para poder levar o forró E lá é um movimento que está crescendo E está pedindo que os artistas aqui do Brasil possam levar essa música até lá O Álvaro Já tem os seus festivais próprios Já tem os seus festivais próprios Já Lisboa tem um festival Londres tem um festival Que tipo de festival? De música mundial? Como é que é? O nome do festival de Lisboa é Baião e Lisboa Então Baião e Lisboa? Eles levam algumas bandas de forró E atrelam aulas de dança Oficinas Então a galera está começando a pegar esse espelho dos festivais E fazendo esses festivais fora do Brasil Olha, então eu queria dizer a vocês o seguinte Muito legal, né? O jornal que vocês vão encerrar hoje Passa em Lisboa Eba! Estaremos no Baião em Lisboa Passa no canal da Record em Lisboa Que é o canal fechado E mora a audiência em Lisboa É o canal da Record E o jornal entra lá Que maravilha! Que maravilha! Procurem o Espaço Baião lá em Lisboa Estaremos tocando lá dia 20, não é isso, Álvaro? Isso, a gente viaja no dia 18 Dia 20 é Lisboa Dia 22 é Londres 24 Paris 26 Munique 28 Munique também Munique também Isso aí Tudo em maio, tá? É tudo em maio Lembrando, é em maio Maio? Tudo maio Tudo maio Agora pra abril a gente está focado No lançamento do nosso segundo CD Que será dia 6 de abril 6 de abril Aqui no Canto da Ema Aqui em São Paulo será uma quinta-feira Tá O Canto da Ema fica onde? Fica na Faria Lima Faria Lima É, como ponto de referência o Instituto Tomiotak Fica bem em frente ao Instituto Tomiotak Tem metrô ali perto Tem metrô pertíssimo O metrô Faria Lima está do lado já É, Faria Lima está do lado Exatamente O metrô já está lá Exatamente Antes disso Estaremos lançando dois singles Pela OneRPM É, em todas as plataformas de streaming Antes do lançamento do CD Faremos dois lançamentos de double single Como eles chamam, né? Pra poder lançar essas duas músicas Esses caras são muito sofisticados pra ver, meu Double single Foi uma palavra que eu gostei muito A gente ouviu na reunião E aí a gente falou Pô, double single Pra gente, olha Vamos lançar Vamos lançar duas músicas Não, vamos lançar um double single Que acontecerá dia 31 Então, dia 31 estará em todas as plataformas de streaming Todas Então é só buscar lá pela música Vai Viver E a música Corrente Que inclusive teve participação, né, Ada? Do rapper Happy Hood Que é uma música que a gente fez Uma mistura de forró com rap, né, Ada? Isso aí, é uma mistura que a gente Quis trazer pra esse novo álbum Até pra mostrar essa coisa Trabalhei pro Happy Hood na TV Cultura Olha, que legal É, ele tinha um programa na TV Cultura Eu me lembro dele É, ele tá participando de uma música com a gente É, bora mais uma então? Vamos para um triple single Triple single Bora lá Agora a gente vai fazer uma homenagem a Luiz Gonzaga A clássica Viva Luiz Gonzaga, o rei do baião Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha a judiação? Que braseiro, que fornalha Nem um pé de plantação, por falta d'água Perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Então é mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo o meu coração Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo o meu coração E hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu botarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu botarei, viu, meu coração Viva Luiz Gonzaga Maravilhoso, ficou maravilhoso, ficou muito bacana Obrigado Bom, já que a gente está falando em tecnologia Vocês falaram várias eras Sim A Record News agora é um canal totalmente digital Pessoal que tem, que pega em casa É canal 42 É o canal digital da Record News Tudo digital Nós estamos no Facebook Ao vivo No Youtube No Youtube ao vivo E também no portal aqui do Do R7 Que o R7 é também ao vivo Então diante de tudo isso Seja melhor a gente fazer um rápido intervalo Porque a gente vai esquecer tudo E a gente volta daqui a pouco Até já Olha, esse é o primeiro programa aqui do Talento Que você assiste totalmente digital Haja vista que a Record News Canal 42 É totalmente digital Em outras plataformas Ela já está digital Por exemplo O pessoal que tem parabólica da Vivo Da Clara, etc Está lá no canal 14 O canal aberto A Record News não é uma TV fechada É uma TV aberta Portanto tem um alcance muito grande Nas parabólicas digitais Há algum tempo E agora o canal também O 42 Também é digital Lembrando que o programa aqui ao vivo Você acompanha No portal do Grupo Record Que é o R7.com No Facebook Está ao vivo também E agora nós estamos lá no Youtube Nós estamos chamando plataforma Para a gente chegar cada vez mais perto de você E trazer nossos convidados Que estão aqui hoje Como o O do Forró Que está aqui conosco Bom Quando é que é o lançamento mesmo do CD? Tinha 6 de abril 6 de abril Quarta-feira Quarta-feira Perdão, perdão Dia 6 de abril Quinta-feira Quinta-feira Lá no Canto da Ema Canto da Ema Que é em São Paulo Ali na Faria Lima Perto do metrô Faria Lima Bem próximo ao metrô Faria Lima Bem próximo Tá A excursão é só no mês de maio Que você falou Isso, iremos para a nossa primeira turnê Europa Tapa em maio E aí, para a gente Essa perspectiva de levar a nossa música Para a Europa Sempre foi um pouco distante Apesar de sonharmos muito Quando a gente recebeu o primeiro convite Depois de tantos anos A gente já toca junto há mais de 15 anos Então, quando a gente recebeu esse primeiro convite A gente falou Poxa, a gente não estava preparado ainda Para poder levar Até mesmo psicologicamente Porque alguns tinham medo de andar de avião Então, a gente estava segurando um pouco Para poder fazer essa viagem Quem que tinha medo de andar de avião? Inclusive, acabei de falar o nome Tinha? Tinha, não, tenho ainda Tem ainda Dessa vez ele vai vencer esse medo Não, mas eu estou fazendo os tratamentos Estou lendo os livros Vendo os documentários Estou melhorando E aí, a gente vai ter essa oportunidade De levar a nossa música para lá Porque é um sonho, né? Para toda banda Claro Que sonha em ter uma banda E fazer com que o seu trabalho seja reconhecido É bacana ser reconhecido no seu país Óbvio Mas é também legal Quando você recebe esse convite de fora Para poder levar a sua música Então, a gente está muito feliz Porque a reação é diferente A cultura de outros povos é diferente da nossa E o mais engraçado é que Nos últimos meses A gente vem recebendo a tradução das nossas músicas Então, o pessoal dos países que vão nos receber Já começaram a traduzir as músicas Lá em Portugal já traduziram ou não? Ah, está muito próximo Está bem pertinho Vai mudar uma palavra ou outra Lá a gente vai conseguir se comunicar melhor, talvez Depois do double single Não, não é só isso É que o português e o portugal Nós vamos prestar muita atenção Sim, é Para não se confundir É, porque realmente Eles é que são o nome da língua, né? Exato A gente só Nós falamos mais brasileiro Eles falam mais português Sim, com certeza Bom, vamos lá mais uma Vamos mais uma Mais uma Essa próxima é do primeiro CD Chama-se Zé Polvinho Quer dizer É do primeiro CD Zé Polvinho É isso aí Zé Polvinho? É Tá bom, bora Vamos nessa Dia 6 de abril Lá no canto da Ema Todo mundo convidado pra curtir o lançamento do nosso segundo CD Hoje você diz que não me quer e por mais que você minta eu já sei porquê Fica dando vida a essa gente que parece estar contente com a nossa intriga Pois eu vou lhe dizer, meu bem, não passa isso com o nosso amor Ignore esse povo que vive botando o gosto do amor que é meu e seu Olha Zé Polvinho, só pra uma Zé Polvinho Não lhe dei esse direito pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho, só pra uma Zé Polvinho Eu não dei esse direito pra você falar de mim Olha Zé Polvinho, só pra uma Zé Polvinho Não lhe dei esse direito pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho, só pra uma Zé Polvinho Eu não dei esse direito pra você falar de mim E hoje estamos separados, sofrendo calado E eu bem sei porquê Sei que o nosso amor é verdadeiro E vão mostrar pro mundo inteiro Que é pra valer Deixe essa conversa de lado Pois pra mim isso é passado Eu quero é ficar com você Deixe essa conversa de lado Pois pra mim isso é passado Eu quero é ficar com você Olha Zé Polvinho Se a pruma Zé Polvinho Não lhe deixo direito Pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho Se a pruma Zé Polvinho Eu não deixo direito Pra você falar de mim Olha Zé Polvinho Se a pruma Zé Polvinho Não lhe deixo direito Pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho Se a pruma Zé Polvinho Eu não dei esse direito pra você falar de mim Olha Zé Polvinho, se a pluma é polvinho Eu não lhe dei esse direito pra você falar de mim Me erra Zé Polvinho, se a pluma é polvinho Eu não dei esse direito pra você falar de mim Olha Zé Polvinho, se a pluma é polvinho Eu não lhe dei esse direito pra você falar de mim Eu não tenho esse direito pra você falar de mim Deixa que diga e que pensa e que falha Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Ficou bem bacana, lembrei do grande Jair Jair, deixa que diga e que pensa e que fala A gente fez essa brincadeira pra poder homenagear ele Ficou bacana, muito bacana Queria dizer que o Tato do Fala Mansa está acompanhando no Facebook É, um abração, ele é um dos produtores desse segundo CD Está acompanhando pra ver se está tudo direitinho aqui Se ninguém desafinou Se desafinar vai ser na orelha, assim ele falou Um abraço grande, toda a família Fala Mansa Em especial o Tato que nos ajudou E também está assinando a produção desse segundo álbum E o Kimura? Kimura? É, Kimura no Japão, está vendo também Mandou curtir Um grande abraço, Kimura Além do Facebook que está sendo visto agora A Record tem um canal especial no Japão Maravilha Só para os de Cassegas Olha, eu acho que também está na hora de a gente receber um convite lá do Japão Para que a gente possa levar a música para lá Olha, você vê como é que é? Não se pode levantar a bola que ele vem correndo e corta Eu acho bom a gente receber convite de todos os lugares Então quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos vendo em todos os canais Chama a gente aí para levar a nossa música, esse segundo álbum aí para você Bom, vamos lá, o endereço do pessoal da internet Facebook oficial, Odo Forró Oficial Odo Forró? Odo Forró Oficial no Facebook E no Instagram, arroba Odo Forró E no Youtube também, Odo Forró Oficial Ok Bom, gente, obrigado aí mais uma vez Vamos para a saideira ou não? Vamos nessa E essa próxima música é uma das músicas que a gente vai lançar o single no dia 31 Então em primeira mão aqui no JR News É a primeira mão ou o primeiro canto? É o primeiro canto Ah, tá bom, então bora lá Vamos nessa Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar Dia 6 de abril, lá no canto da E Quem nunca sonhou de amar, na certeza de encontrar um mundo de paz e alegria Pra gente se amar e se amar, não perca essa força, não deixe de acreditar Caminha com fé Caminha com fé, não deixa cair, não deixa o seu sol apagar Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, 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 vai viver Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver Que pra viver é preciso sonhar Não perca essa força Não deixe de acreditar Caminha com fé Caminha com fé, não deixa cair, não deixa o seu sol apagar Bota o sorriso no rosto Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar Vem cá Vem cá Vem ver Vem ver O céu As cores As cores Ganhar Perder Nem tudo, mamita São flores Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, 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 vai viver Bota o sorriso no rosto Deixa a tristeza pra lá E vai, vai, vai viver Que pra viver é preciso sonhar E quem nunca sonhou um dia Vai viver Obrigado, gente Obrigado, obrigado Obrigado você Até mais, obrigado 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 Obrigado.